Daphne, nossa, que surpresa! Ao que devo a honra dessa visita? Você veio pedir emprego de faxineira agora que você foi praticamente chutada pra fora da concorrência pela empresa? Eu já soube que você mandou pegar a minha filha. Eu quero saber onde tá a Bianca agora. Sai daqui, sou louca. Você acha que você pode chegar aqui e falar mais coisas pra me destruir? Até agora foi tudo entre nós duas, Judite, mas não brinca com a minha filha. Anda! Onde tá a Bianca? Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Pode passar, Tia. Espera aí, Judite, você não encosta! Você é quem pegou a minha filha! Solta a minha filha! Toma! Vem para o senhor de mim, se você tem coragem de mim! Para, senhor! O que é isso, senhor? Para! Me sente, meu Deus do céu! Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Judite! Daphne, uma loucura! Mande! A minha filha! Daphne! Muda! Merde comigo, mas não mexe com a minha filha, que eu viro um bicho, Judite! Você acha que eu tenho medo de você? Merde! Manda! squadra! Fota! Ai, 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 socorro! Ai, socorro! Parou! Parou vocês dois! Pelo voto, não! A gente tem que agir com o adulto! É alguma coisa! Sai Vicente! Desculpa, Garguinha! Para! Não vai lá! Para, gente! Para! Para aqui, Edgar! Você vai me dizer onde é que tá a Bianca, Edgar? Eu ainda... Para, Vicente! Eu ainda não acabei com você! Para, Edgar! Bora! Bora! Ai, meu Deus! Judite! Dafa! Toma o que você merece! Dafa! Só para ela! Sai, Silvia! Chega, Dafa! Chega! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você tá bem? Onde tá ela? Como é que eu vou saber? A filha é sua! Você tiver que ter uma melhor conta dela! Você ainda me apanhou bastante sua... Se você tocar de novo na Judite, eu vou chamar a polícia! Eu chamo a polícia se a minha filha não aparecer, Edgar! Eu já sei que foi você que sumiu do velho de volta em uma cadeia, seu cadalha! Não tem sido alguém parecido com o Edgar, Dafa! E alguma coisa me diz que a Bianca vai aparecer inteirinha depois da exposição do Dennis! Portanto, queridinha, fica calminha, tá? Apesar de que isso é só uma suposição, Ilha! Eu espero que eu não seja só uma suposição, mas uma promessa, Judite! Porque se alguma coisa acontecer comigo, Ilha... Eu não sei do que eu sou capaz de fazer com você! Eu sei do que eu sou capaz de fazer com você! Hum...